O que você me ajuda? Inscreva-se no canal e ative o sininho, mas não nos envolveu, mas não nos envolveu. Desmaiado velho, desmaiou o cara velho. Caraca! Fui! What do que é isso? É isso aí! Um show aí! Um show aí! Um show aí, um show aí! Se ligou o carro. Vamos lá. ... ... ... ... ... ... A Cidade da Tia do Pino 15 minutos aí, agostando. E aí, Greco? Com beleza, Greco? Com beleza aí, tudo bem? Com beleza aí? Com beleza aí, tudo bem? Com beleza aí? Com para tesourar o meu carro, é que eu estou aqui do meu carro? Com a barreira, compensando o seu ficar. Com o primeiro que vai sair do meu carro, Vamos aguardar o nosso coração que é importantíssimo, e essa intervenção que causa muita preocupação, que causa realmente uma tensão, e uma tensão muito grande, e é importante que agora que tudo seja conduzido dentro das derrubas e a corrida então fica somente. O pessoal é um dos dois próximos reportagens da República de Lisboa camera. Se inscreva no canal. 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 E aí